Hey, meu nome é Jeff Olliman e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Seguinte, fiz um vídeo recentemente com o seu Musta, meu amigo de uma boa data já do Venglore, ensinando a jogar com o Murad. Muita gente gostou do vídeo, assistiu e viu que tem bastante visualização. Nesse momento que estou gravando esse vídeo, estou ao vivo na Streamcraft, onde faço live todas as noites. E a galera ficou durante toda a live tentando descobrir aí qual é o enigma, com várias questões. Teve gente falando que o enigma era sonho, alguém falou lá também que era Murad e tudo mais. O enigma não ficou tão difícil, eu poderia ter feito ainda mais difícil, mas como é o primeiro que eu fiz aqui no canal, peguei leve com a molecada, peguei leve. E quando o vídeo já estava se aproximando aqui de, sei lá, 3 horas já do seu envio, mais ou menos 2 a 3 horas que o vídeo já estava no ar, alguém conseguiu descobrir finalmente qual é o enigma, que foi o nick dele e é, deixa eu olhar o nick aqui do cabra para falar vocês agora. Agora, o nick dele, galera, o nick dele é TTLKRZI, beleza? Esse é o nick dele, é o nick do ganhador da skin do Murad, foi o cara que conseguiu descobrir aí qual é o segredo. E é o seguinte, eu vou mostrar a vocês aqui qual era o enigma, tá bom? Vou mostrar um pouco como eu fiz, também vocês vão ter uma noção aí do trabalho que dá fazer um vídeo como esse. O enigma não foi quase nada, cara. O enigma não deu nem tanto trabalho assim comparado ao vídeo no todo. Então, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, nesse exato momento, pronto, estamos aqui. Esse daqui é o Sony Vegas, beleza? O programa que utilizo para fazer minhas edições de vídeo, beleza? Essa aqui é a timeline do vídeo, foi um vídeo de 21 minutos, tá bom? Um vídeo de 21 minutos. Quem vê assim de cara, tá bem simples, cara. Mas tem muita coisa aqui, velho. Tem muita coisa aqui, deu um baita trabalhão para editar esse vídeo. Desde aqui do início, deixa eu baixar aqui a barra e mostrar a vocês. Então, vamos lá. Galera, para fazer esse enigma, utilizei bastante o código nosso. Isso aí, cara. Não só ele também, deixei algumas letras soltas ali. Mas as letras soltas foi apenas para facilitar, tá ligado? Foi apenas para facilitar e dar uma trollada na galera. E vamos ao seguinte, vamos ao seguinte, vamos do início, cara. O início é o seguinte. Deixa eu colocar aqui, telinha maior para vocês verem. Olha só isso aqui, ó. Deixa eu crescer um pouquinho mais a tela. Perfeito. Aqui já dá para o pessoal visualizar. Está vendo esse texto aqui? Deixa eu abrir o texto. Olha o que está escrito aqui, ó. Não, calma aí. Pronto. Pronto, aqui ó. Seguinte. Lá em cima, no vídeo, na prévia. Olha que vai estar piscando lá uns traços pretos, está vendo? Aquilo ali é o código MOSS, meu parceiro. E aquilo ali representa uma palavra. E é o seguinte, representa a palavra QUAL, tá bom? Esse foi o primeiro, cara. A primeira parte do vídeo aqui que já teve alguma coisa. Então foi QUAL, beleza? E esse enigma foi muito fácil. Pode ficar tranquilo que no próximo aí sim eu vou fazer bem mais difícil aí para a galera quebrar a cabeça. Então começou aqui com QUAL. Olha lá, piscando, ó. Isso aqui é o QUAL, beleza? QUAL. Primeira parte do enigma, cara. A segunda parte já veio com sonoro, cara. Foi sonoro, continuando com o código MOSS. E agora é só vocês ouvirem aí, ó. Deixa eu baixar aqui. Alienta a timeline. Olha lá, escuta. Escutou? Mais uma vez. Isso quer dizer a letra E, como acento. Tá bom? Então QUAL É? É uma parte aí do enigma, mas não é a resposta ainda. QUAL É? Tá bom? Agora vamos lá na frente. Vai, corre essa timeline. Equipe da Nova Esports. E atualmente ele faz... Esses traços representam a letra O, tá bom? Olha só esse som. É como se fosse um som contínuo. Equipe da Nova Esports. E atualmente ele faz... Ele não é apenas um som curto. Ele é um som contínuo separado em três partes. Então ele apresenta a letra O. Então qual é o... E agora sim... Vamos pra parte... Escrita novamente, cara. Então vamos descer aqui. Aqui já tava na tela pro pessoal, tá bom? Agora aqui já aparece na tela. Olha lá. Essa daqui todo mundo viu porque tava muito na cara. Tava branco ali. Então... Olha lá. Tá vendo que tá piscando ali na prévia do vídeo? Então é ali mesmo que tá mostrando, cara. Isso aí significa sonho, cara. Isso aí significa sonho no total, tá vendo? Ali os primeiros traços S, O, O, tá vendo? Isso representa sonho. Então temos aí qual é o sonho. E aí agora pra facilitar e também pra dar uma trollada na molecada, eu fiz o seguinte. Tá vendo aqui? Essa... Essas cinco... Esses cinco textos aqui. Bom, cada um deles representa uma letra. É uma letra. Então ali na webcam, na prévia do vídeo, vocês vão notar que aparecem umas letras. Então aparece ali M. Agora apareceu U. Todas essas letras lá, ó. R. A. E o D. Quero dizer Murad, claro. Então, o que tá no vídeo é qual é o sonho do Murad. E aí? E aí? Ah, calma aí que eu parece que pulei um aí. Tem um do também aqui, velho. O do eu pulei, cara. Qual é o sonho do Murad? Aqui, ó. Do Murad. Quinta por cento ou menos de life. E agora o wall. Você vai ganhar quarenta pontos de ataque. Além. Pronto. Esse é o do. Então qual é o sonho do Murad? Isso é o que tava no vídeo. Mas ainda não era a resposta. Então quem comentou isso acabou errando. Porque ele descobriu apenas uma parte. Ele não deu a resposta da questão. Afinal, qual é o sonho do Murad? Esse é o enigma. Então é isso que eu vou mostrar a vocês aqui. Agora. Se liga nisso. Aqui no jogo. Quando você entra no jogo. Aqui em cima. Nesse lado aqui, ó. Tá vendo? Ali em cima tem história, cara. É aqui que você vai descobrir qual é o sonho do Murad. Clicando aqui você vai ter toda a história do Murad aqui pra você ler. Mas vamos lá embaixo, cara. Lá embaixo. Deixa eu tirar minha facequinha aqui. Ó lá. Embaixo ali nas últimas linhas está escrito. Nas duas últimas linhas. Murad acredita firmemente que. Enquanto tiver a arma. Um dia será capaz de matar a Zinká. E restaurar a honra e a glória de seu império. Esse foi o enigma, parceiro. Esse foi o enigma. E tivemos aí um ganhador que acabou descobrindo. Em mais ou menos duas horas após o lançamento do vídeo. Não faço ideia quanto tempo ele levou pra descobrir. Mas acredito que não foi tanto assim. Se ele já tava ligado no que era código morto e tudo mais. Vai rolar mais coisas assim desse tipo aqui no canal. Porém, pode ter certeza. Que na próxima vez não será tão fácil. Mas que foi divertido. Foi divertido. Eu me diverti muito fazendo. E vendo a galera tentando aqui também. Cara, foi simplesmente sensacional. Vamos lá, molecada. Vamos cumprir aí a promessa. O cabra descobriu qual era o enigma aí do vídeo. E agora vamos mandar a skin do Murad pra ele. Vamos aqui em presentes, beleza? E já tá aqui, Murad. Fora da lei. Essa skin custa 699 tickets. Vou mandar de presente pra ele agora, meu parceiro. Colocar aqui. Enviar. E vamos agora selecionar aqui o ganhador. Cadê ele? Cadê ele? Agora é só procurar porque o link dele é difícil da Gota Serena de digitar, menino. Então tem que procurar um por um aqui até encontrar. Espero que esteja entre um dos primeiros. Onde está você? Eu preciso saber. Sua vida. Onde está você? Sua rapariga. Oh, meu Deus do céu. O cara vai ser o último. Tá aqui, galera. Encontramos o ganhador. Rapaz, esse cabra aí com esse link complicado. Crazy. Vamos mandar aqui a skin pra ele. Parabéns, meu querido. Tá aí, sua skin. Murad de fora da lei. Enviar. Comprar sim. Enviado o presente aí. Parabéns, meu querido. Você mereceu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Essa brincadeira não é explicar esse de se inscrever no canal. Clicar no joinha também. Aqui na descrição tem todos os links pra você poder assistir também as nossas lives. Toda noite. Tô ao vivo lá na StreamCraft. Rapaz, a partir das 6 horas da noite. Às vezes eu atraso, mas você sabe como é. Mas tô lá. 6 horas de live toda noite. Esbagaça o dedo no like. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Até a próxima aí. Tchau. 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 Tchau.